Como ativar o modo temporário no Instagram, quer saber mais? Eu sou Carlos Henrique, dono do canal Henrique Tutoriais, se inscreva, deixa o like e compartilha o vídeo sem enrolação E vamos direto para o vídeo, bom pessoal é isso mesmo, como ativar o modo temporário no Instagram O procedimento é bem simples, fácil e rápido Eu vou abrir aqui o Insta, bom pra você que não me segue no Instagram, me segue lá tá pessoal Pra você não perder nenhum vídeo novo que eu lançar no canal do YouTube, beleza? Eu vou clicar aqui na tela do início e vou clicar aqui no Direct Bom, chegando aqui no Direct, você vai escolher algum contato, eu vou escolher esse aqui E para ativar o modo temporário pessoal, não tem segredo, certo? Pra ativar, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão segurar na tela e vai arrastar pra cima, tá? Ó, conforme você vai arrastando pra cima, aparece uma mensagem escrita assim ó Deslize para cima para ativar o modo temporário Ó, vou ativar pra cima Bom, ativei o modo temporário, vocês podem perceber que as mensagens anteriores, ela desapareceu Vocês vão verificar uma mensagem escrita assim ó Modo temporário, as mensagens vistas desaparecerão quando você fechar o bate-papo Ou seja, assim que a pessoa visualizar a mensagem e você fechar o bate-papo, contato também vai desaparecer as mensagens do contato Ok? É bem simples, não tem segredo Caso você queira voltar na opção que estava anterior, você vai fazer o seguinte, vai clicar aqui ó, na tela E só vai levantar pra cima assim ó, conforme você levanta, aparece assim ó Deslize para cima para desativar o modo temporário, caso você queira desativar Eu vou desativar aqui, só pra mostrar pra vocês Bom, eu desativei, bom, as mensagens que já estavam, ok? Agora eu vou ativar novamente pessoal, o modo temporário E olha só, eu ativei novamente Simples, fácil e rápido Espero que vocês tenham gostado do vídeo Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários Eu vou ficando por aqui Um forte abraço e obrigado e fui!